o departamento tem que fazer, e vou apresentar para vocês uma iniciativa que a gente está tendo internamente do CETIC, de tentar produzir indicadores para estatísticas TIC para o Brasil, utilizando uma ferramenta de web scrapping. Bom, para começar, todo mundo sabe que é o CGI, o comitê gestor da internet, um comitê com representantes do governo, setor privado, terceiro setor, sociedade civil, academia, e esse comitê tem por objetivo pensar, elaborar políticas e gerir a internet no Brasil. Ele foi constituído em 1995, mas ele é apenas um comitê, ele não tinha como executar aquilo que ele pensava, como trabalhar aquilo que era política, o que ele queria fazer com a internet no Brasil, ele era responsável por pensar essa internet, mas ele não tinha, ele não era um órgão que executasse. Em 2003 foi criado o NIC, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR no Brasil, que é exatamente uma organização do terceiro setor, uma ONG, que tem por objetivo fazer valer e executar as políticas e as ideias que o CGI pensa para a internet brasileira. Entre as atribuições do NIC e do CGI, que é exatamente elaborar e pensar em políticas sobre a internet, para você fazer bem política, você precisa de informação, e você precisava de dados sobre como estava, onde estava a internet no Brasil, como ela era, quem tinha acesso, quem usava, como é que era a infraestrutura. E para você, na época que se precisou disso, isso não existia. Então, em 2005 foi criado o departamento, debaixo do NIC, que é o CETIC, onde eu trabalho. E qual é a função do CETIC? São várias, mas a principal é produzir indicadores e estatísticas sobre acesso e uso de tecnologia da informação e comunicação no Brasil, basicamente internet. Além disso, fazer com que esses dados sejam utilizados pelo governo e pela academia para estudar a internet e produzir políticas que efetivamente estejam de acordo com aquela informação que você está coletando do campo. Se em algum lugar está faltando internet, você tem que saber porquê e tem que saber como levar a internet até lá. Além disso, ainda se somaram três outras atividades ao CETIC. Uma foi capacitação, metodologia de pesquisa, porque lá atrás, quando começou a se pensar em políticas públicas com o uso de informação, os gestores públicos não estavam tão preparados para absorver aquela informação, interpretá-la e, a partir daí, criar as políticas. Então, tem uma parte do CETIC que faz a capacitação desses gestores, além de academia e outras pessoas interessadas. monitorar os impactos dessas políticas TIC na economia e na sociedade. E, além disso tudo, todos os indicadores e toda a produção de informação tem que estar de acordo com padrões internacionais de coleta de dados. Porque a gente não coleta só o que a gente quer saber do Brasil. A gente também coleta informações para poder comparar o Brasil a outros países. E, assim, poder elaborar políticas tendo benchmarks em boas práticas que em alguns outros lugares já tem. No core das atividades, que é a produção de indicadores e de estatísticas, a gente tem, atualmente, dez pesquisas. Quatro anuais, três bienais e duas com uma periodicidade não muito exata. Três, quatro anos. Todas elas estão de acordo com referências metodológicas internacionais e estão dando apoio para a política pública e para políticas regionais na América Latina. E toda a nossa produção desses indicadores segue os processos e as referências de produção de estatísticas de institutos oficiais. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha e coleta informação e produz estatística como o IBGE faz no Brasil e como o IBGE dos outros países fazem ao redor do mundo. E o final de toda a nossa pesquisa, toda a pesquisa que a gente faz, a gente sempre publica um livro onde a gente traz artigos, os indicadores, a metodologia e uma análise dos dados. Esse trabalho que a gente faz de coleta e de produção de indicadores, quando eu disse que ele segue padrões oficiais de estatística, significa dizer que a gente tem uma fase de planejamento, onde você tem o que você quer coletar, quais são as perguntas que você quer responder com a sua pesquisa, com a sua coleta de dados, quais são os indicadores que você quer extrair. E nessa parte, que é o planejamento, a gente desenha uma amostra, sempre uma amostra probabilística, complexa, com muita estatística. A gente faz o desenho amostral, a gente busca cadastros de onde a gente vai extrair essa informação, prepara, faz a coleta, acompanha a coleta, verifica não resposta, falta de resposta à pesquisa, recusa, processa, processa, os dados, analisa e dissemina. Isso é o processo usual de uma pesquisa de produção de indicadores e estatísticas oficiais. Só que esse processo é custoso e ele é demorado. A parte de planejamento é a parte que você faz dentro do escritório, processamento, análise e disseminação também. A parte que é mais custosa é de coleta de dados. Por exemplo, a nossa pesquisa, que é mais conhecida e uma das mais antigas, é a pesquisa TIC domicílios, que traz informações e estatísticas sobre acesso e uso da internet por indivíduos e acesso e o ter internet dentro dos domicílios. Essa pesquisa vai, todo ano, a 33 mil domicílios, mais ou menos. No Brasil inteiro, zonas rurais, na Amazônia, no Pará, no interior, do interior do Nordeste, é muito caro fazer essa coleta. Não existe pesquisa estatística, de estatística oficial, que seja barata. O planejamento, que é a parte dentro do escritório, e depois da coleta, que é processamento, análise e disseminação, são as partes que a gente tem mais controle e que ficam centralizadas no órgão. Mas a parte de coleta, mesmo quando você faz coleta por telefone, que é o exemplo que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês, que a gente está experimentando lá, é muito caro você ligar para 30 mil empresas, você ligar para 5 mil hospitais para fazer uma coleta de informação. E o que está acontecendo? As pesquisas, os órgãos, não só o CETIC, mas todos os órgãos de estatística oficial, estão enfrentando dois problemas grandes. Primeiro, está diminuindo o volume de recursos, a quantidade de dinheiro que você tem para efetivamente realizar as pesquisas. E a outra coisa é que está diminuindo a taxa de resposta, ou seja, eu vou a 33 mil domicílios, mas só consigo realizar a entrevista e 23 mil. E para conseguir isso, eu estou gastando mais dinheiro. Para manter essa taxa de resposta, eu estou gastando mais dinheiro do que eu gastava no passado. As pessoas já não abrem mais as portas para te responder a uma pesquisa. As empresas não respondem mais as pesquisas por telefone. Então, você tem um custo muito maior, você tem que ficar tentando coletar informação, você perde mais tempo em campo e você gasta mais dinheiro. Ao mesmo tempo que você está tendo um aumento no custo de coleta, você está tendo uma necessidade por informação, em uma periodicidade de tempo muito menor. Então, nossas pesquisas que são bienais, muitas das pessoas que utilizam esses dados para formular políticas, ou para estudar, queriam que elas fossem anuais, ou às vezes até intra-anuais. Alguns fenômenos, os especialistas gostariam de medir, em uma periodicidade muito menor. Além disso, nossas pesquisas, elas têm um dimensionamento. Quando a gente faz uma amostra e planeja uma pesquisa, a gente tem duas coisas para responder. O que eu quero saber e para quem, ou para que área geográfica eu quero saber. se você está conversando em uma sala com os interessados na informação, eles vão dizer que querem saber tudo, e querem saber por bairro, no Brasil inteiro. E o seu dinheiro nunca dá. Nossas pesquisas são sempre pensadas para produzir resultados por grandes regiões do Brasil, todas elas têm um recorte para o grande região, e são anuais. E não dá para saber tudo. A gente tem sempre um conjunto de indicadores, e outros indicadores ficam fora e vão entrando ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que tem essa demanda por mais informação, e a escassez de recursos, e uma dificuldade maior em coletar informação, surgiu lá em 2010, 2013, na ONU, a ideia do Big Data. Olha, a gente está coletando o dado, planejando, selecionando, indo a campo e pegando a informação. Só que existe muita informação que está por aí. A gente não pode usar essa informação para também produzir essas estatísticas oficiais. A gente não pode usar essa informação para melhorar as nossas estatísticas oficiais. E foi com o intuito de começar a planejar e ver como essas duas coisas se encaixam. Porque, do ponto de vista de estatística oficial, eu tenho que ter uma população bem definida, eu tenho que saber quem está respondendo, por que foi selecionado e por que está respondendo. Porque a resposta dele vai valer para um conjunto de outros daquele universo que me interessa. E aí a gente pensou em juntar as duas coisas. O projeto é bem simples. A gente está terminando a primeira fase do projeto. A gente tem uma pesquisa, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois desse primeiro slide, que é a pesquisa TIC Empresas. A gente investiga o uso e o acesso a tecnologias dentro das empresas brasileiras. Não de todas as empresas, mas de um universo bem delimitado, que nós consideramos que hoje são em torno de 600 mil empresas em todo o Brasil. A gente não pesquisa microempresa. Só empresas de 10 pessoas ocupadas ou mais. Qual é a ideia? Alguns indicadores dessa pesquisa são você tem um website, sim ou não? Você vende pelo website, sim ou não? Você tem catálogo de preço? Você tem atendimento ao cliente? Essas perguntas são feitas ao gestor da empresa por telefone. Nós selecionamos uma amostra dentro do cadastro de empresas do IBGE e ligamos para essas empresas coletando essas informações. Só que parte desses indicadores, se ele tem um website, estão lá no website dele. Se ele tem saque, está no website. Se ele tem catálogo de preços no site, está lá no site. Se ele faz venda pelo site, também está lá no site. Eu não precisaria perguntar a ele. Bastaria que eu pegasse, entrasse no site de cada uma das empresas que caiu na amostra e pegasse essa informação e anotasse. Só que fazer isso para 7 mil empresas, na mão, não dá. O que a gente imaginou? A primeira fase do projeto, a gente pegou a base de dados que a gente foi efetivamente a campo e a gente coletou se a empresa tinha um website e se ela vendia ou não, se tinham os outros indicadores ou não. Fazer um web scrapping desses websites e fazer um modelo que associa o conteúdo do website daquela empresa a informação que ele me respondeu no questionário. Se eu conseguir um bom modelo para isso, eu posso, na segunda fase, fazer uma amostra muito maior do que as 7 mil que eu tenho e no registro.br que fica dentro do NIC, ver se aquela empresa que caiu na minha amostra tem website e aí fazer o web scrapping do website dela e dizer se ela vende ou não por conta do modelo que eu acabei de ajustar. A pesquisa TIC Empresas é uma pesquisa que tem comparabilidade internacional, vou explicar um pouquinho ela. São aproximadamente, eram aproximadamente 500 mil empresas lá em 2017, ano passado. O cadastro de onde a gente saca a amostra é o cadastro do IBGE, Cadastro Central de Empresas, e são aproximadamente 7 mil, foram 7.058 empresas informantes no ano passado. E a coleta de dados é via CAT, tá? Mas não é o conjunto de todas as empresas, são empresas com 10 pessoas ocupadas ou mais, e só de 11 setores da CNAE. Esse universo foi definido em conjunto com um grupo de pessoas que queriam as informações para fazer o planejamento de políticas públicas. Qual o objetivo desse laboratório? Produzir alguns dos indicadores dessa pesquisa que eu preciso ligar por um modelo que vai trabalhar com dados que estão só nos sites das empresas. Se a gente conseguir esse modelo, que é da primeira fase, eu posso fazer essa amostra, que ela ocorre durante 3 meses do ano, funcionar o ano inteiro. Eu posso ter resultados trimestrais. Em vez de ter uma amostra de 7 mil por ano, eu posso ter uma amostra de 7 mil por trimestre. No final do ano, eu estou dando resultado por unidade da federação. Hoje, eu só dou resultado por região. E a gente espera avaliar a coleta de dados via web scrapping e ver como é que os modelos estatísticos vão trabalhar com essas informações na hora de fazer a previsão. Desculpa. Basicamente, na primeira fase, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente tem uma variável, que no caso pode ser 1, se a empresa me respondeu no survey que ela vende, ou 0, se ela respondeu que não vende, dado que ela já tem um website. Eu vou fazer um modelo que a gente tem feito, é um modelo logístico, onde a variável resposta do meu modelo vem da minha amostra. Eu conheço ela. Eu perguntei a ele. As variáveis independentes, as variáveis explicativas, são palavras e informações que eu estou coletando na página da empresa. As palavras são palavras mesmo. Venda, Paypal, PagSeguro, Mastercard, são palavras. E as informações, foi um dado que a gente foi ver que funcionava no modelo no instante seguinte. Além de ter essa palavra, PagSeguro, ela é link para um outro lugar? Ou ela é só uma informação? Ou ela é só um texto? A ideia básica da primeira fase, que a gente está terminando agora, e a gente já fez, foi fazer isso. Pegar a base de dados da pesquisa de 2017, todas as empresas que informaram que tinham um website vendendo ou não, a gente pegou, fez um web scrapping das páginas dessas empresas, das 7 mil são ao torno de 4 mil empresas, construiu um dicionário de palavras, onde a gente tirou preposição, stopping words, e ficou só com o radical da palavra, ou seja, comprar, comprando, compre, é tudo a mesma coisa para a gente. E além de identificar os radicais, a gente identificou se aquele radical era o link ou não. A gente colocou isso no modelo logístico, fez um ajuste, e atualmente a gente está conseguindo prever com exatidão 73% ao todo, a gente está acertando, sendo que é 73% das que não vendem, a gente acerta que não vende, e 73% das que vendem, a gente acerta que vende. A gente vai começar a avaliar, esse foi o melhor modelo que a gente encontrou, para a produção de indicadores TIC e estatísticas oficiais, essa porcentagem de acerto é muito baixa. A gente queria alguma coisa maior do que 80%. Então, nós estamos começando a avaliar o seguinte, das 4 mil empresas que declararam ter o website, a gente só conseguiu capturar a página de 3 mil. A gente está começando a estudar se as outras mil deixaram de existir enquanto empresas, ou deixaram de ter o website. Porque como a gente trabalha com o universo, que são empresas de 10 empregados ou mais, de um ano para o outro, essas empresas muito pequenas, ou se fundem, ou simplesmente desaparecem. A gente, depois dessa análise, talvez aumente seu percentual de acerto de 73% para mais. A gente está considerando que as 4 mil que estão lá, ainda continuam funcionando. A pesquisa foi em 2017, a gente foi coletar os dados agora em 2018. Bom, na fase 2, uma vez que a gente tiver ajustado efetivamente esse modelo, e a gente aceitar que é um resultado válido, a gente planeja coletar uma amostra de 35 mil empresas no SEMPRE, sendo que 7 mil são as 7 mil empresas que deram origem ao modelo. E a gente vai dividir as outras 28 mil empresas em 4 trimestres, onde a gente vai buscar essas 7 mil empresas. Eu não vou ter problema com Big Data, porque essa coleta não vai ser toda feita de uma única vez. A ideia é espaçar essa coleta em trimestres. E aí a base de dados não fica tão grande, eu posso trabalhar com um desktop e a ferramenta Java que foi desenvolvida internamente no CETIC para fazer a coleta das palavras e a criação do dicionário. Pegando essas informações, as 7 mil empresas que me deram origem ao modelo, elas vão ser sempre coletadas. Para que eu veja se esse modelo permanece funcionando ao longo do tempo. Uma vez que a empresa vende na internet, eu acho muito difícil que ela não venda mais. Uma vez que eu peguei um conjunto de palavras dela, eu não imagino que essas palavras mudem completamente. Qual é o problema dessa segunda fase? Isso é um modelo estatístico. A gente pensa no modelo da seguinte forma, essa relação vale hoje. Será que ela continua valendo ao longo do tempo? A ideia de permanecer com essas 7 mil empresas que deram origem ao modelo, sendo coletadas continuamente, é exatamente verificar se esse modelo continua válido, ou se a linguagem na internet mudou, se as palavras mudaram. Porque no dia que isso acontecer, eu tenho que refazer o modelo, indo a campo e perguntando de novo por telefone, você vende ou não? E construindo de novo a relação entre as novas palavras e a resposta sobre os indicadores que eu estou buscando. Isso tudo funcionando, o que isso me permite? Que eu tenha resultados trimestrais, como eu tenho hoje a cada dois anos, sobre proporção de empresas que vendem na internet, proporção de empresas que vendem por e-mail, proporção de empresas que usam boleto, proporção de empresas que têm catálogo. Eu posso ter isso por UF, hoje eu só tenho por região, não a cada três meses, mas no final do ano eu vou ter uma amostra de 35 mil empresas, então eu consigo separar por UF, eu consigo separar por ramo de atividade, e aí eu estou produzindo os indicadores com uma desagregação maior, com uma periodicidade maior, e com um custo muito menor. Basicamente, eu estou dentro do escritório. De tempos em tempos, eu vou ter que reajustar esse modelo, porque como eu estava falando, essas palavras vão mudar. Mas o custo de fazer isso é muito menor do que rodar uma pesquisa inteira para coletar isso a cada dois anos. E essa é a ideia da fase B. Ter uma base, um universo conhecido, selecionar uma amostra, com base na amostra selecionada, ir no registro, ver quem tem um website, e correr todo o modelo para fazer essa previsão. Quais são os desafios disso, desse projeto? O modelo logístico, ele conseguiu 73% de precisão, na previsão, se uma empresa vende ou não. Tanto quando ela não vende, quanto quando ela vende. Eu gostaria de usar redes neurais, modelos de floresta, só que, esses modelos, ainda não tem desenvolvimento deles, para dados de amostras, como nós fazemos no CETIC. Esses modelos, esses algoritmos, trabalham com observações que são independentes, identicamente distribuídas. Nenhuma amostra real, nenhuma amostra que a gente tem no CETIC, é uma amostra aleatória simples. Essa amostra de empresa, ela tem que dar conta de responder para grande empresa, média empresa e pequena empresa. Se eu fizer uma amostra aleatória simples das 500 mil, e só selecionar 7 mil, não vai cair nenhuma grande empresa. Porque a chance de ter uma grande empresa numa amostra aleatória simples de 7 mil em 500 mil, é nada. Então, eu tenho que separar elas em extratos de tamanho. E aí, a probabilidade de seleção de uma empresa grande fica muito maior, porque eu quis, do que seria no universo. E, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de teses e dissertações, e tem uma dissertação no Rio que está começando a trabalhar com redes neurais aplicadas a dados da PNAD, que também é uma pesquisa onde você tem interdependência das observações e dos respondentes. Hoje, ferramenta disponível e free para fazer isso, não tem. A gente fez toda a parte de modelagem, de ajuste, de selecionar o melhor modelo, toda em R. E o web scrapping é feito em Java. Então, não tem nada que seja pago aqui. A outra coisa, que é complicada, já na fase 2, é ter acesso contínuo às bases de dados. O cadastro de empresas do IBGE, ele é disponível para você fazer amostra, você tem que colocar um projeto, você tem que marcar onde ir, você tem que ir lá dentro do IBGE, numa sala de sigilo, e fazer a sua amostra. Esse tipo de dependência, quando você é um produtor de estatísticas oficiais, não é boa. Se você coloca um indicador na rua, como o CETIC faz, de forma gratuita, e fala, agora eu tenho essa informação a cada três meses, aí um belo ano, eu não consigo mais fazer aquela amostra, eu rompo com a informação que o usuário estava acostumado a ter. Esse é um dos desafios no uso de Big Data, no geral, para todos os institutos de estatística. Quando você pensa que os dados de GPS dos nossos celulares, uma informação valiosíssima para você pensar política de transporte urbano, seria sensacional. por que o IBGE ou os órgãos estaduais de estatística não têm acesso a essa informação e não usam isso para fazer essas políticas e para dar essa informação? Porque eles não têm acesso às bases de dados, a não ser por meio para estudo. Você precisa de um acesso contínuo para você poder ter uma informação que você possa dar para a sociedade de forma independente. Um outro desafio é a mudança constante nos termos, que eu estava falando que a gente vai acompanhar esse modelo e a relação de palavras que a gente encontra e das palavras que estão no nosso modelo. O desenvolvimento é uma ferramenta automática na construção do dicionário. Apesar do web scrapping trazer tudo, a construção do dicionário passa por muito da interpretação do analista. Porque você faz uma primeira limpeza, mas sempre fica alguma sujeira nos radicais de palavras. Você tem que olhar uma por uma. Você fazer isso sempre e é muito custoso. A gente tem que tentar alguma coisa, está tentando uma coisa mais automatizada. Avaliação do modelo a cada período de coleta e disseminação tem que também ser uma coisa automática. Não pode ser alguém olhando o que está acontecendo o tempo todo, se é para ser uma coisa que seja dinâmica. E o outro desafio é, depois, se isso tudo funcionar e tudo correr bem, será que vão continuar dando recurso para a gente fazer a pesquisa a casa há dois anos? A gente precisaria dela para ajustar e ver se aquelas coisas estão funcionando como a gente imaginava. Só que vocês sabem, a gente tem recurso hoje porque não tem outra maneira de fazer mais barato. Quando tiver que fazer mais barato, será que o recurso vai vir? Tem que ficar bem claro que se isso funcionar, vai funcionar, mas depende de tempos em tempos de você fazer uma pesquisa tradicional que garanta os resultados que você está divulgando e o modelo que você está usando. eu acredito que há menos de dois anos você vai ter que fazer alterações no modelo e a cada dois anos esse teu modelo vai mudar completamente porque os termos mudam muito. Basicamente, era isso que eu tinha para contar para vocês do trabalho que a gente está fazendo lá. Esse é um dos trabalhos entre aspas de big data que a gente está fazendo. No fundo, isso é uma análise estatística tradicional, uma amostra tradicional, um modelo estatístico tradicional, mas um método de obtenção da informação completamente novo, completamente diferente do que se faz tradicionalmente quando se produz estatísticas oficiais. Era isso, gente. Se vocês quiserem mais informação é só mandar um e-mail. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta? pergunta? O que a gente está fazendo atualmente é a gente pergunta se ela tem um website e depois pergunta se vende. Então, a gente está pegando um website que ela informa para a gente. a gente não está indo direto na base do registro ainda. Quando a gente tiver com um modelo que se ajuste bem e que funcione, aí sim, a gente vai ter que sentar com o registro para poder ter acesso a essa informação. Porque, mesmo sendo a mesma organização, eu tenho certeza que a gente não vai ter acesso a base de registro inteira. A gente vai ter acesso a uma amostra dessa base. E a gente vai enfrentar outros problemas. Porque, quando você pergunta para a empresa se você tem um website, ele vai te dar um website onde ele faz a venda, onde ele coloca a parte institucional. Só que algumas empresas têm websites de recursos humanos e vários outros websites que não são visíveis, a princípio. São domínios que não estão disponíveis. Você não vai conseguir chegar. Mas, se você souber colocar, você vai chegar lá. A gente vai ter que começar a tratar isso também. Mas, isso é só na fase 2. A gente tem uma pergunta específica sobre você tem rede social e se você faz venda via rede social. Não está entrando nessa estatística aqui. Até porque a ferramenta que faria a busca é completamente diferente do Web Scraper que é o que faz a busca no site. É bem mais complexo do que você só puxar a página, texto, link e features. Obrigado. Obrigado. Obrigado.